E eu ainda vou poder usar a minha camisa do Brasil que eu comprei, velho. Brasil, ziu, 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 ziu. Grag! Mas e a regra que você colocou? Não, ele não interagiu também só com uma frase. Foi tipo... Ele interagiu um pouquinho, mas não foi muito. Mas foi tipo uma interação ok, aceitável. Mano, na moral mesmo, esse Profit tem que dar muito bom, tá? Tá muito bom. Vamos lá, Gregzão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gregzada. Chama PICPEI, cupom sonho, sendoleta e vai. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Pagamento feito com sucesso. 135 dólares e o Shuri Gloves Mini. A 12 é 11% de chance de 20. Tá. Uma 12 de novo. E olha a luva. Aaaaaaah! Pô, uma leluvinha! A chama! Infelizmente veio a luva mais barata, mas felizmente veio a luva. E ainda tem 76 dólares. Pô, eu vou continuar nessa Luxuri Gloves, mano. Só mais 10. Imagina se vem outra. Um. E... Aaaaaaah! Imagina vem a faca aí. Caralho! Olha a quantidade que ele depositou hoje. Caralho, o maluco tem a ponta. A moral é muito... O azar é muito... Ele ganhou a luva aqui. Passou algumas caixas, ganhou a faca aqui. Ó, dá pra perceber que, ó, todos que estão no mesmo trade lock foi no mesmo dia. Então ele pegou a Butterfly, a AK e a luva no mesmo dia, velho. Deu bom, ele depositou bastante, mas saiu forrado, ó. As lu... A luva. Essa daqui também foi ontem? Nossa, tá tudo 23, velho. Ó, 23, 23, 23. Acho que a M4 e a AK foi anteontem. Caralho, anteontem tu ganhou, ó. Tudo que tá dia 23 foi anteontem, é isso? Anteontem tu ganhou uma USP que o Confirmed, essa faca, essa galil, essa luva, essa outra luva. E a M4 Hot Rod. Caralho! Ah, outras duas luvas também. Caralho! Porro, porro, parabéns, irmão. Ó, a luvinha vai chegar aí em breve. Tá verificando o status da compra de novo, deu uma bugadinha de leve. Compra bem sucedida agora. Então no final tu tá no lucro pra caralho, ainda ganhou aqui, então aqui de brinde. Tamo junto, irmão. Obrigado aí pela moral do Cusano Cupom, óbvio. Caralho, olha, extindo o azar, né? Vocês falaram que não é pra ficar falando o nome. É o azar tem, o azar tem o plaquê. O azar tem o plaquê, velho. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Isso tudo de uma semana pra cá. Tu ganhou tudo isso aqui no CS GONET, azar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete alpes de descarga elétrica? Sim, tudo no CS GONET. Mano, tu pegou 160 mil reais no CS GONET essa última semana? Sim, gastei uns 100k reais. Tu tá 60 mil no lucro. Mano, mas na moral mesmo, eu nunca vi algum inscrito... Tipo, eu já vi inscrito forrando pra caralho, assim, pegando, tipo, uma skin foda. Agora, um inscrito pegando diversas skins nesse nível eu nunca vi, velho. É o famoso Profit é Bolso. Ele ganha e já pega. E olha a quantidade de skin que ele pegou, mano. Isso não é ruim, tá? Porque se você for vender, você tem várias skins mais baratas. É muito mais fácil de se vender do que uma skin mais cara. Tem essa minha outra Steam também. Irmão, só uma dúvida. O 100 mil foi no geral ou só naquela conta? No geral. Irmão, aqui tem mais 24 mil, pô. Vocês estavam zoando, cara. Agora, ajoelhem-se perante o Rei Azazen. Melhor comentário do chat, tá? Aí, gás. Chegou aqui a faixas terra batida. Irmão, na moral mesmo, eu tô incrédulo com a quantidade de skins diversas que ele ganhou. Eu acabei de ganhar quando tu tava jogando na Mireige. Nessa conta aqui. Tem outra conta? Irmão, foi 160 mil em todas essas contas aqui? Irmão, tu forrou mais de 200 mil. Tem 7 mil aqui. Você é louco? Só depois que a gente ganhou a luva Handwraps na conta do Over & Over, ele ganhou com 1,50 uma luva de 200 doll e com 1,18 uma faca de 190 doll. 194 doll. Tipo, agora, nesse curto período de tempo que a gente acabou de ganhar essas alpes aqui, irmão. Essa alpe é cara pra caralho. É 600 doll cada uma, é 3 mil reais cada alpe dessa. Essa luva aqui também é cara pra cacete. Essa butterfly é cara pra caralho. Essa talon é cara pra caralho. Essa M4 também. Você é louco? Parabéns, irmão. Tchau. 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 Tchau.